Vou filmar então, se tu vai pegar eu vou filmar Ela só movimentou ainda um bocadinho? Tá, então ela vem, então é grande Quando ela vier vai ser pra arrebentar Sim, mas como é que eu me snap Que me abre, cara, isso aí não tá bem engatado Vou usar um clássico Vou usar um Bad Frog Das antigas, um clássico das antigas Ali que tá grande, né? Pau no cu Pode ser que ela se mudou de lugar, né? É, claro, nada, né? Peixe nada, sabia? A pior que você pega no meio ali da boeira Não física Eu até achei que era um jacaré Será que não era um ratão? Porque nós não tinha ordem Pior que foi nove e meia da manhã, né? Que o cara pediu, nós podíamos estar o dia inteiro aqui Aham, exatamente Tu que tava com pressa, que nem descer Culpa tua Podia ter tirado, cara, umas cinquenta atraíra cada um Ah, tu pega, tá, tá bom Ó, tá um padrãozinho bom hoje, hein? Eu não peguei nenhum tipo-tico ainda, né, cartão Os caras que pegam só tipo-tico Eu não sei, né? Acontece, né, né? É, acontece, né? Mostra aí o isquinho Olha, peraí, só um pouquinho Uh, era graúda Tu viu que ela saiu pra lá? Bota assim que eu depois vou tirar um print Sim, fui te olhar e não fisguei, ó, minha traíra Olha ali, cara Olha, olha, olha Olha aí, galera, o rombo Tira as fotos aí Quer ver o que que eu vou pegar? Então te liga só no que que eu vou pegar Olha, cara Aham Olha ali Tá pego Tá quebrado a vara Não vai? Tá bem soltinho a fricção Então foi Jacaré Eu falei que ela atraía 60 up Acho que até era mais Não vai soltinho a fricção Toma E boa Padrãozinho da tua primeira, aquela Aí, ó Tudo detonado Grubi, cerda Nenhuma E segue o baile Aí Uh, escapou e era boa Escapou e era boa E outra Agora não escapa Mais uma Não entoca, fiá Ufa Escapou aqui na beiradinha Outra cunhuda Eu tô arremessando o mesmo lugar E não para de bater, cara Ah Pouco Falhou agora Um arremesso Aqui na beiradinha Mais uma Outra mesmo forte Aí, ó Tudo um padrãozinho agora Tá vindo Ó Boa Boa Bonita Boa Mas mal caiu na água Aí ó Jiguezinho Primeiro arremesso Jiguezinho da Yara Aqui uma prerereca Prerereca no jig Jigue, jig, join Jigue, jig, join Jigue, jig, jig Toma, jig, jig Jigue, jig Jigue, jig Jigue, jig Jigue, jig Aí agorizados Vai, abre a boca Será que tem sal no grube? Solto Eita, mal educado Jiguezinho da Yara Tem esse jig lá, Nenê? Logo eles já tem Lá na Monster Pesco Nenê tá confirmando aqui Jiguezinho da Yara Bateu, ficou a trairinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Meu Deus, meu Deus Aqui é Munaya Acho que eu peguei Acho que eu peguei troféu da pescaria Mas deu-lhe no jig Boa também Olha aqui Olha o Nenê Acabou de dizer Com certeza Essa aí é a maior da pescaria Vamos lá Dei um dublêzinho Então Vamos ver Vamos ver Qual é que é a maior Ah, tá brincando Não, não Essa aqui é a maior Tá doido? Claro que é maior Da onde? Aqui A minha até como é essa aí Não, bota Levanta mais aqui Basta a câmera Olha, mas nem se compara Nenê Não, não vem com isso aí Olha aí Olha o tamanho A grossura Não, a grossura É a minha pizza Não pode falar isso no YouTube Puta merda Não pode falar palavrão mais no YouTube, cara Desmonetiza os vídeos Sacou? Ah, que soltura linda É, fioca Achei que era uma baita aí Não, tá me enganando Aí, ó Jiguezinho Acho que é da Yara Essa porcaria aqui Olha, tem Mas não fica pelou Olha que ela pega, né? O negócio é pegar peixe, não é? Não, não pega nada, né? Olha aí, ó Olha o dentado que ela tomou Deve ser do chacaré Solta isso aqui Mas aqui é uma porcaria mesmo Fazer a soltura de duas, então Pega mais uma, então Oh, sapito Escapou de novo Mas a culpa foi minha Que não esperei atrair Acomodar a isca em sua boca Vejamos a próxima Ó Peguei Agora ficou Na isca sapita uma bela traíra Volta Só no bigode Pronto, vamos trocar o grube Puxar o bonde Agora pega escurecer Que é um tiro Ah, escapou aqui na beirada Então é isso, né, gurizada Olha aí Tô tentando encerrar aqui a pescaria Mas Não para de bater peixe, aí é difícil Só que se escurece Caminhar campo afora aí no escuro Não é uma boa ideia sem lanterna, né Aqui na beirada De novo, escapote Vou pegar uma Para encerrar, hein Estão vindo aqui nos meus pés Pegaram, que merda mesmo